Há uma forte pressão para que as redes de telecomunicações, especialmente as móveis, se expandam. Mas também há o problema da lei das antenas. Em Brasília, por exemplo, há antenas sendo retiradas. Qual é a posição do governo em relação a essa discussão? A nossa posição é de que a lei das antenas está sendo mal compreendida e mal cumprida. Então, é um processo de discussão e de levar o conceito correto dela para os municípios. Eu acho que o primeiro passo é o de conscientização. Eu acho que nessa área em que você tem competências concorrentes, é preciso entender que a concorrência não se dá com relação a qualquer natureza da regulamentação. Então, a regulamentação de natureza técnica de telecom e de todos os impactos da telecom na saúde e na vida das pessoas é uma competência privativa da União. E ela está regulamentada e bem regulamentada na lei das antenas, que você mencionou como um problema, eu aceito como uma questão da lei das antenas, que na verdade ela é uma solução. O município tem a competência para legislar sobre o peculiar interesse, sobre o solo urbano e esse tipo de coisa, mas ele não pode, de forma alguma, contrariar um texto da legislação federal que é competente nessa área. Então, esse tipo de entendimento é o que a gente vai buscar junto às autoridades locais para que eles compreendam o alcance das antenas e colaborem, no sentido de permitir que não só elas não sejam retiradas, mas como novas antenas também sejam instaladas, porque a rede de telecomunicações é absolutamente essencial a tudo. No fundo, nós estamos falando de uma rede de dados sobre a qual navegam e transitam todos os serviços over the top. Então, se você retirar as antenas, você vai ter um bloqueio permanente de WhatsApp, Netflix, YouTube, Uber, tudo o que existe, porque a rede não vai estar em pé, a rede não vai estar ativa, ela não vai estar funcionando bem. E as pessoas precisam entender que, cada vez mais, a rede precisa ter melhor qualidade, precisa ter melhor investimento. Isso significa mais equipamento e mais torres. Então, nós vamos precisar instalar mais antenas. É claro, fazendo de uma forma criteriosa, que não agrida o visual municipal nem a saúde de ninguém, mas isso já está garantido pelas normas que estão aí na lei das antenas, que eu acho que ela tem que ser cumprida para que a qualidade do serviço móvel e dos dados móveis seja cada vez maior, que é o que todo mundo pede. Mas o governo está funcionando? O governo está indo, por exemplo, no caso de Brasília, vocês estão sentando com o GDF para tentar negociar a não retirada dessas antenas? Estamos, estamos, e é uma questão de evoluir nessas tratativas e chegar a bom termo. Mas eu acho que o governo tem que ser bastante firme nesse posicionamento, porque o desdobramento é absolutamente negativo e indesejável. O senhor colocou aqui também que um desafio é fazer com que a implementação, quer dizer, que as redes, que os 700 MHz entrem em funcionamento o quanto antes, e que se garanta a limpeza dessa base. Como que o governo está trabalhando para isso? O governo, a Anatel, as operadoras e os radiodifusores, tem um grupo de trabalho, que é o Gired, que está implementando isso aí, só que é um trabalho bastante grande, bastante difícil, e é um desafio para cumprir cada uma das etapas do cronograma. É nesse aspecto que eu quero dizer. Não é porque ele já está todo planejado e contratado que ele acontece automaticamente. Ele requer muito esforço de pessoas, problemas surgem e problemas têm que ser contornados. Então, eu entendo que está indo muito bem, o processo está sendo bem conduzido. Eu só estou ressaltando que é importante que esse esforço continue ocorrendo para que o cronograma seja cumprido. Brasília passa a ter uma importância aí, porque o desligamento está próximo. Sim, está próximo, aparentemente andando bem, muito trabalho está acontecendo. Estamos chegando na etapa final e tudo indica que vai ser um sucesso. Obrigado. Obrigado.